Boa noite a todos, todo mundo me ouve bem? Pessoal aqui da organização, tá me ouvindo? Então a gente já vai dar início ao nosso webinar de hoje. Primeiramente gostaria de dar boas-vindas a todos, agradecer a participação de todos aqui nesse webinar de hoje. Esse tema a gente escolheu porque muita gente tem falado hoje sobre o controle biológico e muitas pessoas ficam com dúvidas em relação ao que já está sendo utilizado, o que tem de novo na pesquisa. Então a gente selecionou esse tema e convidou a pesquisadora Alessandra, que vai falar aqui com a gente um pouquinho hoje sobre isso. Muito obrigada Alessandra por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. E a ideia do webinar hoje é falar mesmo o que já está sendo utilizado para o café em relação ao controle biológico, o que a gente tem de novo em relação às pesquisas que estão por vir aí. E a ideia vai ser fazer uma breve apresentação e posteriormente nós iremos para as perguntas, por isso vocês podem ficar à vontade para ir mandando perguntas nessa caixinha que fica logo aqui embaixo, que chama QIA. É só clicar na caixinha, colocar a pergunta e enviar para a gente, que logo após a apresentação da Alessandra a gente já vai para as perguntas, vai discutir. E também a gente vai ter uma presença especial que é da Fernanda, a diretora da Biomip, que vai estar aqui com a gente também na hora da discussão, para a gente enriquecer mais essa discussão e levar para vocês, para os produtores, o que a gente pode fazer, o que tem feito e o que a gente já pode utilizar na fazenda, pensando no controle biológico em café. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Alessandra, pode ficar à vontade, vou deixar você se apresentar melhor e se apresentar melhor e o Rafael irá tirar a tela, você pode colocar a sua apresentação. Boa noite a todos, eu vou colocar aqui a apresentação, né? Deixa eu compartilhar a minha tela. Pronto, vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo bem? Estamos sim, tudo certinho. Tá tranquilo? Estão me ouvindo bem também? Só um feedback para a gente começar. Estou te ouvindo muito bem. Perfeito, muito bom. Boa noite a todos, mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre algo que a gente gosta tanto de fazer, no qual a gente dedica realmente a nossa vida, né? Nesse trabalho e fazer pesquisa não é fácil, né? Ainda mais na área da entomologia, né? É uma área, na verdade, bastante trabalhosa, né? Não é trabalhosa apenas para o produtor que muitas vezes encontra dificuldades em controlar as pragas, né? Mas para nós também é um grande desafio e a gente encara esse desafio todos os dias, né? Com muita alegria, na verdade, porque, na verdade, fazer o que gostamos é muito prazeroso, né? E vocês vão conhecer um pouquinho aqui do que, nessa noite, do que eu faço, né? Do que eu faço, né? Das minhas pesquisas, do meu trabalho, da minha equipe, né? Dos meus orientados que trabalham comigo, né? O que nós fazemos aí para levar soluções, para levar novas tecnologias, né? que, graças a Deus, já estão chegando até o produtor, tá? Então, eu sou pesquisadora e sou docente da Universidade de Franca, sou entomologista, né? Eu fiz mestrado e doutorado na... Vou contar só a última, a última parte para ficar uma apresentação mais enxuta. Fiz o meu doutorado na Unesp de Jaboticabau, no programa de pós-graduação em entomologia agrícola, né? E depois eu ingressei no pós-doutorado pela FAPESP e uma parte desse pós-doutorado eu fiz fora do Brasil, na Universidade da Califórnia, eu morei um tempo lá. E quando, mesmo até antes de morar fora, o pessoal daqui da... de Franca tinha entrado em contato comigo, eu fui, morei fora, fiz esse pós-doutorado e quando eu voltei, comecei a trabalhar aqui na Universidade, em fevereiro de 2017, eu retornei para o Brasil em janeiro, em fevereiro já comecei a trabalhar aqui, né? Então, faz quatro anos que eu trabalho aqui na Universidade e que eu venho desenvolvendo pesquisas, principalmente com a cultura do cafeeiro, que é uma cultura de grande importância aqui na região, principalmente aqui na região da Alta Mogiana, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? O meu trabalho é sempre dentro de um programa de manejo integrado de pragas, né? Para que a gente não possa utilizar apenas uma estratégia, uma única tática de controle, mas que a gente tenha várias opções que podem ser, na verdade, integradas e utilizadas em conjunto e de forma harmoniosa, né? A região aqui onde eu atuo, que é a região da Alta Mogiana, onde são produzidos cafés especiais, né? Não sei se tem alguém aqui assistindo que gosta de cafés especiais, eu adoro tomar café especial, né? Eu vivo experimentando cafés especiais aqui, tenho amizade com produtores, inclusive muitos deles entregam o café aqui em casa, é muito bom, né? Então, nós temos cafés premiados aqui na região, que receberam prêmios internacionais, inclusive com primeiras colocações e tudo mais. Um produtor fica aqui bem próximo, aqui em Ibiraci, que já pertence à mina, que ganhou um prêmio muito importante em 2019, né? E nós temos 110 mil hectares de café em 23 municípios. Cerca de 5 mil produtores são produtores de cafés especiais e cafés orgânicos. Esse tipo de café está ganhando um grande espaço, né? Principalmente fora do Brasil, para exportação, né? Vem muitos, antes da pandemia, muitos compradores de fora, né? Estados Unidos, países da Europa, vinham para visitar os cafeicultores aqui em Franca, né? Eu imagino que, se Deus quiser, em breve isso vai retornar. Então, dentro desse contexto de MIP, que nós trabalhamos também em áreas de cafés especiais, cafés orgânicos e também cafés conduzidos no formato convencional, tá? Aqui, só para ilustrar, na verdade, um programa de manejo integrado de pragas, né? No qual prioriza as amostragens, os níveis de controle, né? Aqui também. E a utilização de táticas de controle que sejam sempre harmoniosas. Nós trabalhamos aqui na universidade com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Nós trabalhamos muito no Objetivo 2, na ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, né? Esses objetivos foram estabelecidos pela ONU para a Agenda 2030, né? Enfim, a cafeicultura, ela enfrenta, o cafeicultor, na verdade, enfrenta problemas, né? Na sua atividade, entre eles, relacionados a insetos pragas, né? Como a broca do café e bicho mineiro, que são pragas chaves da cultura. Além de ácaros, como brevipalpus finitis, o ácaro vermelho, né? Do cafeiro, oligonicos hílites, cigarras, né? Além disso, doenças, né? Nematóides, toda a parte de fitopatologia, que também é importante para a cafeicultura, mas eu não vou abordar aqui hoje, né? A gente vai focar aqui no controle biológico de algumas pragas da cafeicultura, principalmente broca do café e bicho mineiro, né? Então, mostrando aqui, começando pela broca do café, aqui nós temos uma foto de um adulto, né? As fêmeas colocam os ovos, esses aqui são os ovos, e nós temos aqui as larvas, né? Família curculione de subfamília escolitina. Essa praga é tão importante que ela... Já existiam cartilhas antigamente que eram distribuídas nas escolas, né? Essa praga existe no Brasil desde o início de 1900, né? Então, ela sempre teve importância na cafeicultura, sempre, assim que eu quero dizer, desde 1900 até hoje, né? Pra vocês terem ideia, olha os tamanhos, né? Dessas tipo autoclaves que eram utilizadas pra esterilizar sacarias antes da exportação, né? A broca do café, então, aqui mais detalhes da injúria. Os adultos, a fêmea, na verdade, ela penetra no fruto, onde lá no interior do fruto ela coloca os seus ovos, desses ovos eclodem as larvas que ficam no interior do fruto. E lá dentro também do fruto que formam as pulpas, tá? O macho praticamente não sai, ele não voa, né? E aqui mostrando o que nós chamamos de trânsito, né? No qual a fêmea da broca se desloca pra que ocorra a cópula, né? Aqui mostrando detalhes de orifícios no fruto, sempre próximos à coroa, mostrando aqui injúrias da broca do café, né? Que eu imagino que é uma praga que todos aqui conheçam bem, que o orifício de entrada, sempre próximo à coroa, ela também consegue se alimentar até mesmo de frutos secos, mostrando um detalhe aqui nessa foto, larvas no interior de um fruto, né? Aqui também frutos de café danificados, né? Para o monitoramento dessa praga, nós dividimos a planta em terço superior, médio e inferior, e nós avaliamos 1.800 frutos por talhão, 30 plantas por talhão, 60 frutos por planta, ou seja, 30 de um lado da planta e 30 do outro, no qual nós contabilizamos o número de frutos com injúrias, né? Aqui mostrando, então, uma planilha de avaliação para a broca, onde nós colocamos aqui os pontos, os seis pontos de cada uma das plantas, e o número de frutos furados, né? Perfurados pela broca. Então, existem alguns produtos, falando de controle biológico, que é o nosso foco aqui, nós temos bovéria baciana, que é um fungo entomopatogênico, ele é comercializado no Brasil para controle de broca do café, existem vários registros no mapa, existem registros que já saíram, outros que ainda estão em processo para sair, quem quiser consultar aí no Agrofit, então, esse fungo pode ser utilizado para controle da broca? Assim, ele pode ser utilizado, né? Principalmente naquele momento que eu mostrei, que é o trânsito da broca. Nesse momento, que quando o produtor, ele aplica esse fungo, que ele pode realmente ter um controle mais eficiente. O fungo, ele age por contato, né? Então, a broca, ela precisa entrar em contato com o produto de alguma forma. Ou o produto precisa cair sobre o corpo do inseto, ou, por exemplo, o inseto caminhar sobre um fruto pulverizado e ele se contaminar. Mas o fato é que precisa ter o contato do fungo, no caso aqui, bovéria baciana, com a broca do café. Algo importante que a gente precisa considerar quando utilizamos bovéria baciana é que esse fungo, dependendo das condições ambientais, pode causar mortalidade. Por exemplo, se ele ficar muito exposto a condições de raios de sol, por exemplo, você pode perder grande parte desses fungos viáveis que você aplicou. Então, as aplicações devem ser sempre no final do dia, próximo do anoitecer, para que garantir que durante o período da noite os fungos, eles estarão vivos, ativos, eles vão entrar, os insetos vão entrar em contato com o fungo entomopatogênico e ele vai controlar com eficiência. Então, o controle biológico, assim como o controle químico, ele exige conhecimento. Então, são certos detalhes que, na verdade, se tornam informações muito importantes. Muitos produtores perguntam também sobre seletividade. Eu posso usar bovéria, eu posso usar um fungo entomopatogênico com outros produtos, né? Eles têm produtos seletivos para bovéria, né? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Uma outra pergunta. Ah, eu posso fazer mistura? Eu posso misturar o fungo com outro produto? Quais fungicidas nós podemos utilizar, né? E quando nós podemos? E quando aplicar a pós-utilização de bovéria, né? A bovéria baciana, por ser um fungo, por ser um micro-organismo, por ser um organismo vivo, ele não vive por tempos longos no campo, tá? Mesmo que você aplique nas condições ideais de baixa radiação solar, de umidade igual ou superior, umidade relativa do ar, igual ou superior a 70%, aqui está 80%, mas de 70% acima já é legal, tá? Então, poucos dias depois que você aplicou bovéria, né? E precisa estar nesse momento aí, desse trânsito da broca, ou seja, ocorreu a florada, 60 dias, 90 dias, mais ou menos, você já pode fazer a aplicação, porque a broca, ela vai estar nesse período, né? Você consegue fazer com que o produto entre em contato com o inseto praga. Depois que entrou em contato, aí é tranquilo, né? A praga já se contaminou. E aí você pode utilizar qualquer produto que você queira, né? Nós podemos utilizar fungicidas, em alguns casos nós podemos. Existem alguns fungicidas que eles podem ser utilizados, tá? Por exemplo, eles não apresentam nenhum efeito, assim, prejudicial para o fungo, tá? E existem produtos seletivos pra bovéria? E assim, existem, né? Existem alguns ingredientes ativos, até mesmo de piretroides, não nicotinoides, que podem representar seletividade pra esse fungo, né? Inclusive, inseticidas botânicos como o NIM também, tá? Então, sempre aplicar no entardecer quando atingir 3% de frutos perfurados, mas também precisa conhecer o histórico da área, dependendo se é uma área que tem um histórico de altas infestações, a gente não precisa esperar chegar a 3%, pode aplicar um pouquinho antes. E iniciar o monitoramento da broca 90 dias após a florada, tem produtores que já começam com 60 dias e tá ok, né? Então, esses produtos, eles são comercializados e eles são acessíveis para o produtor em revendas, aqui em Franca e outras revendas, o produtor, ele pode adquirir com facilidade produtos biológicos, o que antigamente era uma coisa muito morosa, muito difícil, né? De ter acesso. Desenvolvendo, então, pesquisas aqui com fungos à base de Bovéria Baciana, nós fizemos alguns testes a nível de laboratório, aqui são alguns, são meus orientados, né? A gente estava montando aqui o experimento e fizemos testes também a nível de campo, né? E nós observamos, em condições de laboratório, mortalidade até acima de 80%. Em condições de campo, mortalidade, inclusive, acima de 60%, né? De 60% a 80%, o que são resultados muito interessantes, né? Eu tenho um projeto em andamento, né? Então, eu falei um pouquinho sobre controle biológico de broca do café, mas crisopídeos são também, podem ser utilizados para controle de bicho mineiro, né? Até que eu comecei essa pesquisa, até eu ter começado, existiam dois ou três artigos publicados apenas com crisopídeos e leucópteracofela, né? Que é o bicho mineiro do cafeiro. E esses artigos atestavam que crisopídeo, ele só consumia polpas, ele não consumia larvas de bicho mineiro. Então, nós fizemos um trabalho, ainda estamos fazendo, um trabalho completo, desde avaliar a diversidade de espécies de crisopídeos em campo, né? Que são a Fabrícia e o Wesley, são meus orientados, eles trabalham nessa linha, né? Eles estudam espécies de crisopídeos em áreas de café. Nós fazemos o levantamento dessas espécies para saber quais são as mais comuns, quais apresentam eficiência, né? Aqui mostrando detalhes dos crisopídeos, ovos, larvas, pulpas e também adultos desses predadores, né? Então, são predadores que as fêmeas colocam os ovos em pedicelo e fica fácil para o produtor reconhecer a nível de campo, né? Há muitos produtores, eles acham também que o crisopídeo é só conhecido como bicho lixeiro. Que eles apresentam aquele comportamento de colocar sobre o dorso os restos da presa consumida. Mas, por exemplo, a espécie crisopídeo externo, ela não apresenta esse comportamento, né? E nós observamos que essa é a espécie mais abundante aqui na região da Alta Mogiana, tanto em áreas de café, aqui algumas áreas que nós avaliamos, tanto áreas convencionais quanto áreas também orgânicas. Aqui a Fabrícia fazendo coleta de crisopídeos, né? São Sebastião do Paraíso, Minas. Ela varia algumas áreas lá que ela coletou um adulto, né? Nós colocamos em álcool e identificamos essas espécies encontradas em cafeiro. Nós temos a parceria com o taxonomista, que é um pesquisador colaborador desse nosso projeto de pesquisa, né? Então, cerca de quase mais ou menos 80% dessas espécies coletadas são crisopídeos externos. Mas encontramos outros gêneros também, como a cereocrisa, a cereocrisa cinta, a éveris, a crisópolis divisa, a cereocrisa cubana, em menor porcentagem, tá? Aqui detalhes desses predadores, principalmente da fase adulta. Os adultos dessas espécies não são predadoras. Elas se alimentam de néctar, principalmente de flores. Apenas as larvas são predadoras, tá? Aqui mostrando que os crisopídeos, eles são basicamente encontrados nos períodos secos do ano, julho, agosto, setembro, né? Ou seja, é o mesmo período de ocorrência das presas, né? Do bicho mineiro, que ocorre com maior intensidade de infestação, principalmente nos períodos secos e quentes do ano, né? No caso, que estamos passando agora, né? Período quente e também ao mesmo tempo seco, né? Aqui mostrando detalhes de outras áreas que nós avaliamos, nós avaliamos oito áreas, cada gráfico aqui representa uma área, né? Em todas elas nós observamos maior ocorrência de junho até agosto e setembro, que também é o mesmo período de ocorrência de bicho mineiro e também ácaro em cão, né? Em café. O Bruno estuda comportamento de predação, aqui mostrando detalhes da nossa criação de crisopídeo no laboratório, né? Para vocês terem ideia como ela é voraz, uma larva pode consumir cerca de crisopídeo, pode consumir cerca de oito larvas de bicho mineiro, mesmo que a larva está no interior da mina, e cerca de sete pupas de bicho mineiro, isso aqui num período de até 24 horas, então ele é muito voraz, né? O Jonas, ele estuda, então, o comportamento de escolha, ele também é meio orientado, bolsista da FAPESP, ou seja, no campo, nós encontramos larvas de bicho mineiro, encontramos pulpas também, será que o crisopídeo, se ele encontrar mais pulpas no campo, ele tem maior preferência em consumir pulpas, ou seria larvas? Esse é o trabalho do Jonas, ele utiliza um equipamento chamado olfatômetro, que é esse equipamento aqui, onde nós liberamos os predadores, e ele pode escolher qual presa que ele vai consumir, se são larvas ou pulpas de bicho mineiro, né? E realmente o predador, ele prefere plantas, no caso, no primeiro instar, plantas infestadas com lagartas de bicho mineiro, do que pulpas, mesmo que essas larvas estão no interior do parênquima foliar, né? Olha só aqui que informação interessante. E no segundo e no terceiro instar, ele não tem, não apresentou preferência, não importa se é lagarta de bicho mineiro, se é pulpa, ele consome as duas fases de desenvolvimento da praga, ele não apresenta preferência, na verdade, por uma delas, né? A águida, ela estuda a biologia de espécies de crisopídeo consumindo bicho mineiro, aqui detalhes da nossa criação de crisopídeo no laboratório, e ela observou que consumindo bicho mineiro, a crisopídeo, ele apresenta um bom desenvolvimento, né? Ele completa toda a fase jovem, atinge a fase adulta, né? As fêmeas colocam alto, um elevado número de ovos, tá? Com, inclusive, alta sobrevivência, então, são informações muito importantes que mostram que os crisopídeos, eles podem completar o seu ciclo de vida e reproduzir muito bem em campo consumindo bicho mineiro, né? Aqui é o Gustavo, né? Ficou errado o nome dele aqui, ó, que o Gustavo, ele trabalha com a utilização de crisopídeo para controle de bicho mineiro, né? Ele fez várias liberações no campo e nós observamos aqui nessas setas escuras que são as liberações de crisopídeos, né? Que a linha preta, a infestação nas áreas de liberação, que crisopídeo controla muito bem larvas de bicho mineiro a nível de campo. Eu tenho muito mais dados de outras áreas também, outras áreas de produtores, mas eu coloquei esse gráfico aqui mais para ilustrar que infestações extremamente altas de 70% de larvas vivas, nós diminuímos aqui para cerca de 10% de larvas vivas, né? Então, tem um grande potencial. E muitas perguntas que me fazem é que produto que eu vou utilizar que é seletivo ao crisopídeo, porque eu estou liberando o crisopídeo lá na minha área. Afinal de contas, crisopídeos já são comercializados no Brasil, né? Aqui detalhe de um adulto numa folha, né? Aqui mostrando, ou seja, se eu liberei crisopídeo para controle de bicho mineiro, mas eu preciso aplicar inseticida ou algum outro produto fitossanitário, eu vou ter algum problema, né? Aqui mostrando detalhes, né? Por exemplo, eu tenho bicho mineiro, mas ao mesmo tempo eu tenho ocorrência de ácaros, né? E aí? Eu vou ter problema se eu liberar, se eu fazer pulverizações a nível de campo? Aqui mostrando movimentação de ácaro vermelho, aqui ácaro vermelho e aqui ácaro da leprose. Aqui mostrando vídeos de crisopídeo consumindo pulpas, né? De bicho mineiro, detalhe, ele tem um aparelho bucal chamado mandibulado, ele insere esse aparelho bucal na presa e consome o seu conteúdo interno, né? Então, é um comportamento muito interessante desses predadores que mesmo que a pulpa está protegida por fios de seda ou mesmo que a larva está no interior do parênquima foliar, os crisopídeos eles conseguem consumir essas presas, né? Graças ao seu aparelho bucal. Aqui é uma larva de crisoperla externa, e aqui essa que apresenta o comportamento lixeiro, né? Serio Crisacínquita, né? Olha como ele vasculha, na verdade, a mina tentando encontrar a presa, né? E realmente ele encontra e consome, né? O que é mais interessante. Ainda falando sobre seletividade, mas aqui de microbiológicos, tanto a Fabrícia quanto o Vinícius, eles trabalham com fungos entomopatogênicos e também extratos vegetais para controle de bicho mineiro e estudam seletividade para o crisopídeo, né? Por exemplo, o fungo cordícipes fumosorosa, que é um fungo entomopatogênico, quando aplicado sobre ovos de bicho mineiro, reduziu consideravelmente a eclosão de larvas, que no controle foi 100% e com aplicação de fungo 13,8%. No entanto, esse fungo não afetou, não influenciou a sobrevivência larval do predador crisopélic externo, que foi semelhante ao controle. Um outro inseticida também que nós já estudamos a nível de laboratório, que é flupiradifurona do grupo químico butenolida, também apresentou, permitiu sobrevivência semelhante ao controle de larvas de terceiro insta do predador crisopélic externo. No entanto, alguns grupos químicos, principalmente os mais antigos, ainda são pouco, se mostram pouco seletivos a esses predadores, né? Assim como piretróides, organofosforados, carbamatos, né? Aqui mostrando a mostragem de bicho mineiro, né? Então, nós fazemos a mostragem no campo para fazer liberações de crisopídio, certo? Aqui mostrando detalhes de um experimento que nós montamos a nível de campo, né? Onde nós liberamos ovos de crisopídio. Geralmente, as empresas recomendam a liberação de mil ovos por hectare. O preço é um pouco variável, mas é mais ou menos 150 reais a aplicação por hectare com o drone. Hoje, no Brasil, cerca de um pouco mais, né? De 3 mil hectares por mês são tratados com crisopídios. Esses dados são recentes. Para vocês terem ideia, em 2019, no início de 2020, quando eu comecei esse projeto de pesquisa, crisopídios praticamente não eram utilizados no campo. Hoje, cerca de 3 mil hectares são tratados com crisopídios por mês, principalmente de café, tá? Aqui mostrando detalhes dos ovos de crisopídio, aqui é um vídeo, vamos ver se vai rodar o vídeo. que é vídeo no PowerPoint é sempre um mistério, né? Vamos ver se vai. Não, não rodou, mas eu já deixei o arquivo separado já de todos esses vídeos, caso desse algum problema, eu já vou mostrar. Aqui também, nesse vídeo, mostrando uma aplicação com drone. Também não foi, mas eu já deixei preparado já, esperando que possivelmente isso poderia acontecer. Aqui é o testemunho de um dos produtores que me escreveu um dia no Instagram e falou assim, professora, é muito difícil controlar bicho mineiro? Essa foi a primeira pergunta dele. E daí, ele já quis liberar crisopídio, fez algumas liberações na área dele, teve excelentes resultados e gravou esse vídeo aqui e me mandou. Vamos ver se vai rodar. Vocês estão ouvindo o som do vídeo? Não está ouvindo o som. Nós não estamos ouvindo. Para passar o áudio, a gente precisa que você coloque, fazendo um favor, para otimizar vídeo na hora de transmitir. É só clicar na setinha verde de novo. Espera um pouco. Não quer que eu mostre separado? Pode ser. Eu acho mais fácil. De toda forma, para passar os áudios do vídeo, você tem que clicar no otimizar vídeo com um quadradinho bem pequenininho. Onde é esse quadradinho? Na hora de transmitir. É só sair e entrar de novo na transmissão da tela. E você vai ter que parar de compartilhar essa e pedir para compartilhar novamente. Pedir para compartilhar novamente. Tá. Compartilhar tela. Isso. Aí vai ter... Aí tem um quadradinho pequenininho antes de você escolher a tela. Embaixo, assinar a barra de rolagem. Ah, já foi. Isso. É naquela tela que aparece a tela que você vai selecionar. Você coloca otimizar vídeo na hora que você vai selecionar a tela que você vai compartilhar. Otimizar vídeo. Eu compartilho o desktop. Isso. Aí você compartilha a tela que você vai compartilhar mesmo. Hoje é dia 21 de abril, quarta-feira. Estamos iniciando a segunda liberação de ovos de crisopídio na Fazenda Mata do Sucuri, no município de Planaltina de Goiás, sob orientação da professora Alessandra Marielle. São mil ovos por hectare, 20 mil ovos no total, segundo a sua altura, com intervalo de oito dias. Hoje é dia 21. aqui mostrando detalhes de uma área que um produtor plantou nabo forrageiro, enfim, plantas que fornecem, que produzem flores, fornecendo néctar para a alimentação dos adultos de crisopídio. Ele fez liberações, essa área aqui é uma área de um produtor orgânico. aqui mostrando detalhes de algumas reportagens publicadas sobre nossas pesquisas, sobre o nosso grupo de pesquisa na revista FAPESP, na revista Atalé Agronegócios, aqui é toda, quase toda a equipe, ainda estão faltando algumas pessoas mais recentes, que foi logo antes da pandemia, aqui então hoje eu tenho uma equipe formada por orientados de doutorado, mestrado, iniciação científica, né, deixa eu colocar o vídeo só do drone. Não, não está aqui. Está aqui. aqui mostrando os ovos de crisopídio, eles são retirados daquele pedicelo, eles são misturados numa formulação e colocados no drone para liberação em áreas de café. Esse vídeo que eu estava tentando mostrar. Eu acho que do drone é esse daqui, é esse. Depois, em seguida, então, é feita a liberação dos ovos de crisopídio na área, liberando-se mil ovos por hectare. A distância do drone até as plantas geralmente é 20 metros, mais ou menos. Bom, basicamente é isso. Eu vou deixar um espaço para dúvidas, perguntas, comentários. mais uma vez, agradeço o convite e fico à disposição para responder perguntas. Muito obrigada, Alessandra. Esse início, a gente queria mostrar isso para vocês mesmo, pessoal, de uma forma mais breve, o que a gente já tem, a questão da belvéria e dos crisopídios. A gente já começou a receber perguntas aqui, podem continuar mandando perguntas enquanto eu organizo as perguntas para a gente já ir perguntando tanto para a Alessandra que está aqui com a gente quanto para a Fernanda que está aqui também e podemos direcionar perguntas para ela. Eu vou convidar o Rafael e o Marcos para falar um minutinho enquanto eu organizo essas perguntas e a gente já vai voltar com todas as perguntas que vocês estão fazendo, podem continuar mandando mais relacionado a Santa Belvéria quanto à crisopídio que a gente vai ter uma discussão bacana em relação a isso. Pode ficar à vontade, Rafael e Marcos. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim, Larissa. Enquanto parece que o Rafael não está discutindo, quer que eu inicio? Não, pode deixar. Aqui, só para contar para vocês, pessoal, que a gente está com uma condição especial para os participantes do webinar de hoje que tanto para o curso de colheita e pós-colheita quanto para o curso de gestão vai ter uma condição diferenciada para quem tiver interesse em estar participando desses cursos. E aí, quem tiver interesse é só entrar em contato com a Ilamária que o contato está aqui eu vou deixar passando na tela posteriormente para quem tiver interesse só para contar para vocês em relação aos cursos. O curso de colheita e pós-colheita ele é com foco na produção de cafés especiais, aborda toda a parte de processamento de café, secagem e armazenamento com vídeos gravados em fazendas mostrando passo a passo e com aulas ao vivo também. E o curso de gestão na produção de café, gestão na cafeicultura, aborda todo o manejo desde o plantio do café até o manejo em si, manejo de pragas, manejo de doença, adubação e a parte de pós-colheita também abordando também a parte de gestão econômica e financeira e gestão de pessoas. E aí, quem tiver interesse nessa condição especial está até amanhã para entrar em contato com a Ilamária nesse contato aqui. Certo? Pode ficar à vontade, Marcos. Boa noite, eu sou o Marcos, sou supervisor comercial do 3R Lab, Grupo Reagro. Primeiramente, parabenizar a Alessandra pela excelente palestra, trazendo muito conteúdo. Hoje, o 3R Lab, nós temos unidades em Lavras, Minas Gerais, Goiânia e em Chapecó, no Sul. Eu vou deixar meu contato aí para todos que tiverem dúvida a respeito do laboratório. É o telefone 3599642392. E rapidamente, Larissa, eu posso passar um vídeo aqui só demonstrando um pouco do nosso laboratório? Posso compartilhar a minha tela? Pode sim, Marcos. Vou tirar aqui. Aumentar a produtividade do agronegócio brasileiro com análises 100% informatizadas, utilizando máquinas de última geração com qualidade e velocidade. Essa é a nossa premissa. Somos um laboratório que atua na área de análises de solo, forragem, água, minerais, rações, concentrados e foliar. O 3R Lab foi fundado pelo grupo Reagro, referência nas áreas de consultoria, ensino, software, gestão ambiental e gestão de pessoas. É atualmente referência em laboratórios de análises através do uso de sistemas avançados de diagnóstico, técnicas progressivas e análises apoiadas por pesquisas, sendo reconhecido com os selos. selo análise de rotina, selo análise textura, proferte, selo análise rotina, proferte, ensaio de proficiência para laboratórios de nutrição animal em Brapa, e um único laboratório com selo americano National Forest Testing Association. Contamos com uma equipe comercial e pós-venda com foco em atendimento de excelência do cliente e especialistas de ponta em seus respectivos campos, fornecendo resultados analíticos precisos e eficientes para nossos clientes. O progresso em benefício daqueles a quem servimos orienta as decisões e ações de nossos negócios. Tendo isso em mente, continuamos a construir, testar e oferecer produtos e serviços que giram em torno da tecnologia e crescimento do agronegócio. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Quem precisar, tiver qualquer dúvida a respeito do laboratório, eu estou à disposição, ok? Obrigado, Larissa. Obrigado, Alessandra. Obrigada, Marcos. A gente vai voltar aqui às perguntas. Então, já comecei a levantar as perguntas aqui, vou fazer para Alessandra e para Fernanda. E aí, vocês podem continuar mandando as perguntas normalmente, pessoal. bom, primeiramente, vamos para a parte da belvéria. Tem uma pergunta aqui, aí pode ser Alessandra, depois eu vou passando para Fernanda também, em relação à belvéria e abelhas, se existe algum problema em relação à utilização de belvéria com abelhas. excelente pergunta. Eu tenho um orientado, ele chama Rômulo. O Rômulo, ele estuda a utilização de a seletividade, na verdade, o efeito de produtos utilizados em cafeiro para abelhas, né? Produtos, produtos químicos, produtos biológicos, extratos de plantas, né? Vários produtos utilizados na cultura em geral, né? Os fungos, eles são produtos que eles geralmente eles são mais seletivos, né? Lá no meu grupo de pesquisa, essa, esses resultados com fungos entomopatogênicos para abelhas estão em andamento, tá? Mas eu já li vários artigos mostrando que esses, esses produtos geralmente se eles não têm efeitos nocivos sobre as abelhas, né? O fungo age por contato. Então, por exemplo, se o fungo cair sobre abelha, ele pode contaminar abelha? Ele pode, mas é algo que tem um impacto, né? Isso que eu quero dizer, um impacto muito menor do que um químico sintético que possui um amplo espectro de ação, como, por exemplo, do grupo químico do organofosforado, né? Esses inseticidas, geralmente, eles, além de não ser seletivos aos inimigos naturais, eles também são prejudiciais as abelhas, tá? Certo. Mas, se a Fernanda, né? Fernanda? Isso, Fer. Se ela quiser complementar alguma coisa, pode ficar à vontade, Fer. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pelo convite, Larissa. Parabéns, Alessandra, a palestra foi ótima, muito relevante o assunto aí, né? Do controle biológico tanto para a praga, né? Da broca quanto do bicho mineiro. Complementando um pouco o que a Alessandra falou, os fungos entomopatogênicos, eles não têm ação sobre os inimigos naturais, né? Então, eles são seletivos. E uma das características é porque a cutícula dele tem uma quantidade de carbonos nessa cutícula que o fungo, ele não consegue se aderir e se multiplicar nessa cutícula. então, por isso que a grande maioria ele é seletivo a diversos inimigos naturais. Então, pode aplicar aí normalmente que não vai ter dano nenhum às abelhas. Certo, muito obrigada, Fer, muito obrigada, Alessandra. Tem mais uma pergunta, vou direcionar para vocês duas, aí pode ser Alessandra e depois a Fer. em relação a utilizar desalojante quanto a broca, né? Se é interessante utilizar o desalojante para ter o maior contato da broca com o fungo, no caso, a belvéria. Se tem alguma pesquisa relacionada a isso, Alessandra? Com relação a desalojante, eu já vi alguns que os produtores utilizam aqui na região. Já vi a base de alho, já vi a base de óleo de laranja, né? Teve até um produtor que fez um vídeo e me enviou mostrando, né? Que ele filmando, assim, de perto os frutos de café, ele fez a aplicação e ficou esperando, né? E a broca, ela saiu do fruto, né? Então, tem registros de desalojantes que podem ser utilizados, só que isso também está relacionado ao momento da aplicação, tá? O que que eu quero dizer com isso? Se a broca, ela entrou dentro do fruto, quando o fruto, ele é muito aquoso, ele tem mais de, por exemplo, 73% de água, a broca, ela não entra no fruto, ela pode ficar ali na coroa, mas ela fica parte do corpo às vezes fora, ou ela fica ali na borda e não entra. Quando a umidade do fruto baixa e fica abaixo de 73%, ela entra, né? Então, nesse momento, a fêmea vai colocar, logo em seguida, ela coloca os ovos no interior do fruto. Então, muitas vezes, o que que vale você usar um desalojante se a fêmea já colocou os ovos, por exemplo, né? Então, você utilizar produtos que podem te ajudar no manejo é muito legal, só que o momento da aplicação tem que ser o mais adequado, né? A gente impedir que a fêmea entre no fruto e coloque os ovos é o grande passo, na verdade, esse é o momento ideal de tomar decisão de controle, tá? Mas eu já vi algumas coisas de desalojantes, eu não testei ainda aqui nem a nível de laboratório nem a nível de campo, né? Mas eu já vi casos assim e relatos de produtores que gostaram dos resultados. Obrigada, Alessandra. Fer, você tem alguma consideração? O pessoal tem utilizado esses desalojantes no campo antes da belvéria? Sim, isso vem lá da agricultura, né? Na agricultura a gente usa muito a parte do desalojante. E quando a gente vai para um café, é muito importante o que a Alessandra falou, é extremamente importante a gente pensar no monitoramento, é o ponto-chave para a gente conseguir fazer o controle no momento adequado sem causar dano, né? Não esperar que cause dano na semente, ao fruto. E o desalojante, por ser um fungo um produto de contato, a gente precisa que a broca tenha contato com o fungo. E aí, se a gente perde o time de aplicação, que é mais ou menos 90 dias após a grande florada, a gente precisa de usar essa ferramenta que seria o desalojante. Então, como a gente já vai precisar usar um óleo durante a aplicação, a gente pode usar o desalojante, igual ela citou muito bem, o alho, o óleo de laranja, que são bastante conhecidos. Então, isso vai facilitar o resultado, né? Com a utilização do fogo. Certo. Muito obrigada, Alessandra, muito obrigada, Fer. Tem uma pergunta aqui em relação à utilização de belvéria ou até metarrismo, aqui está falando, para controle de cigarra do cafeiro. Você tem estudos para isso, em relação a isso? Existem alguns estudos, sim. Existem estudos, por exemplo, que mostram que a cigarra do cafeiro, ela pode, inclusive, ser o veículo de transporte desse fungo. Por exemplo, você pode aplicar e a cigarra, o próprio inseto, ele vai levar o fungo e vai acabar contaminando outros insetos. Isso pode acontecer? Pode. Então, fungos entomopatogênicos podem ser utilizados para a cigarra? Podem sim. Existem várias pesquisas nesse sentido, inclusive essa, que é uma pesquisa inclusive recente, mostrando que esse processo pode ocorrer. Certo. Muito obrigada, Alessandra. Fer, alguma consideração em relação a essa pergunta? Acho que é isso que a Alessandra falou mesmo, é possível de utilizar, a gente só tem dificuldade porque o que causa maior dano são a face de nímpio e ele fica no solo, então a gente precisa ter uma condição de matéria orgânica, umidade para facilitar essa ação do fogo. E realmente ele vai ser um mecanismo de transporte, como a Alessandra falou. Marisa, se você me dá a oportunidade, queria fazer uma pergunta para a Alessandra. Claro, pode ficar à vontade. Alessandra, o que você tem visto aí do mercado de produtos biológicos, da aceitação dos produtores, principalmente pensando em Bovéria para controle da broca, ainda mais agora que a gente está ganhando mercado do Brasil com cafés especiais de exportação, então a broca é um inseto que causa muitos prejuízos, muitos danos. O que você tem visto aí no campo em relação a isso? Tanto ao mercado quanto à aceitação e os resultados de controle? Olha, muito legal sua pergunta, né? Eu sou entomologista, assim como você, e eu trabalho com controle biológico há mais de 15 anos, né? Eu já sou entomologista há mais de 15 anos, sempre trabalhei com controle biológico, fungos, bactérias, vírus, que é a parte de microbiológicos, né? E os macrobiológicos, que eu sempre trabalhei, parasitoides e predadores, eu trabalhei com muitas espécies de parasitoides e predadores, né? Para muitas pragas e várias culturas. Quando, por exemplo, alguém me chamava para dar uma palestra de controle biológico, eu sabia exatamente quais eram as empresas que existiam, quais os produtos que existiam, porque eram pouquíssimas empresas, poucos produtos disponíveis, e esses produtos, eles eram de difícil acesso para o produtor. Então, não era só uma questão de, ah, o produtor não acredita em controle biológico, né? A gente não pode subestimar a inteligência do produtor, né? Ele acredita em resultados de eficiência. Controle biológico pode produzir resultados de eficiência? Claro que sim. Se for aplicado da forma correta, no momento correto, na maneira correta, né? Assim como um químico, né? Existe todo um conhecimento também por trás de um químico sintético, né? Eu sempre trabalhei bastante também com questão de seletividade. Então, o mercado do controle biológico ter aumentado mostra o quê? Que esses produtos são eficientes, que eles funcionam, né? Por isso que eles estão ganhando mercado. Ano passado, o crescimento do controle biológico no Brasil foi cerca de 30%. Esse ano, a previsão é que aumente a utilização em 40% diária, né? E, mesmo assim, são... A área tratada com controle biológico é muito inferior ao químico. Então, o biológico tem um espaço muito grande para crescer no Brasil, né? E vai continuar crescendo, com certeza. Por quê? Eficiência de controle. Eficiência de controle. O produtor acredita no que ele vê que funciona, né? Então, às vezes, por exemplo, para crisopídeo, que muitos produtores me perguntam sobre crisopídeo, né? Professora, eu quero liberar crisopídeo, o que você me fala a respeito, né? Então, por exemplo, o que foi o caso desse produtor que, inclusive, até gravou esse vídeo. Ele conversou comigo essa semana e ele é de Planaltina, Goiás, e lá é mais quente que aqui, e ele não está tendo problema com o bicho mineiro. Por quê? Porque ele fez exatamente, ele seguiu exatamente o que eu pedi para ele fazer, né? Então, se você fizer da forma correta, da maneira correta, é claro que vai funcionar. Qualquer biológico vai funcionar muito bem. Bovéria, por exemplo, que eu já testei bastante para a broca do café, funciona super bem, né? Mas você tem que fazer da maneira correta. Tá? Mas o controle biológico vai continuar em franco crescimento, com certeza. Obrigada, Alessandra. Obrigada, foi até uma pergunta que estava aqui, foi respondida já, já estava aqui no chat também. Primeiramente, pessoal, eu estou fazendo as perguntas da Belvera e depois eu vou para a Crisopídio, tá? Tem bastante pergunta aqui de Crisopídio também. Eu queria ver de vocês em relação se tem diferença nas aplicações, dose, por idade da planta e tamanho da planta, né? Área foliar para a Belvera. Tem diferença na dose pensando em tamanho da planta principalmente, né? Você quer começar, Fer? Pessoal, para quem chegou depois, a Fernanda é diretora da Biomip, então eles já têm produtos biológicos, está até passando aqui no fundo, por isso que ela está participando aqui com a gente hoje para contribuir um pouquinho também. A Alessandra pode até me ajudar nisso, cientificamente, né? Mas a diferença é o volume de caldo por hectare. Então a gente tem que trabalhar com volumes mais altos, né? Eu acho que é uma coisa já comum na cafeicultura, né? Volume de 300, litros por hectare, mas a dose do produto é a mesma, independente do porte da planta, porque a gente vai mexer é só no volume de caldo mesmo por hectare. É, mas é isso mesmo, viu? Você tem toda a razão. A bovéria é um fungo que age por contato, então o fungo, ele tem que entrar em contato com a praga, tá? Se a planta de café, ela é bem desenvolvida, já é uma planta mais velha, ou se é uma planta pequena, isso não importa. O fungo pode funcionar tanto para plantas jovens, plantas novas, quanto para plantas bem desenvolvidas, né? O que que muda nisso daí? Como que vai ser a forma de aplicação? Por exemplo, se você vai aplicar, fazer uma aplicação para a broca, o que que é importante quando você vai fazer uma aplicação para a broca? Imagina que aqui são as folhas de uma planta de café. Quando você vai aplicar o produto, o produto, ele tem que passar pelas folhas para atingir os frutos que estão aqui, certo? Nos ramos plagiotrópicos. Para ele ultrapassar a folha, você precisa colocar a pressão adequada. O fungo age por contato, ele tem que cair em cima do fruto, tá? Então, isso é um fator muito importante quando a gente pensa, que é o caso dessa pergunta, em aplicação, né? O produto, ele precisa cair sobre o fruto e uma coisa muito importante é que ele precisa passar sobre as folhas. Basicamente, o que que o produtor pode fazer no campo quando ele está olhando a aplicação para saber se está legal ou não? Ele olhar o movimento das folhas. As folhas estão se movendo, o produto está passando, tá ótimo, tá? Muito obrigada. Em relação à Belvéria ainda, tem uma pergunta se já tem posicionamento para controle de ácaro da leprose com o uso da Belvéria. Se sim, qual a dose e manejo? Excelente pergunta, muito legal você ter perguntado isso, porque existem muitos relatos de que fungos funcionam muito bem para ácaros, né? Por exemplo, no Brasil nós temos fungos registrados para espécies de ácaros, como, por exemplo, tetranicos, ácaro rajado, né? Nós temos vários produtos à base de Belvéria registrados para ácaro, tá? Agora, eles funcionam para ácaro da leprose, né? Não sei te dizer, eu não testei ainda, né? Mas tem grande chance de funcionar, eu imagino, assim, pela minha experiência, né? Tem grande chance de funcionar, né? Alguma consideração? Eu já li alguns trabalhos falando do resultado, e às vezes a gente pode usar até uma associação de Belvéria com o metarríseo pensando nesse ácaro, em estar utilizando os dois fungos juntos. A grande dificuldade é quando ele está escondido, né? Que às vezes ele está na base das folhas, na parte de baixo, ou entre aqueles orifícios da folha, então, assim, a gente precisa sempre estar pensando em usar um produto que seja, que vai ajudar na adesão, porque quando a gente faz a aplicação desses fungos, eles permanecem na área, esperando o contato com os insetos por até sete dias. Então, se a gente usar um produto, um óleo, principalmente, que ajuda também na não perda de água, né? Desses conídeos, a gente vai ter uma chance maior aí de ter um resultado eficiente. E os ácaros caminham sobre a folha, né? Então, se ele tiver aderido à folha, o conídeo, o fungo, ele vai passar a ter contato e vai começar o processo aí de colonização e germinação nesses ácaros e realizar o controle. Até, dando um gancho nessa resposta sua, Fer, tem uma pergunta aqui em relação à associação da belvéria com o metarrismo. Se tem um sinergismo e com isso melhora a performance da broca, né? Nós temos, né? Um produto registrado que é a mistura dos dois fungos. Ele é utilizado para controle de percevejo da soja, cigarrinha. O que que acontece? Os dois fungos juntos, eles são, criam um potencial maior de ação. Lógico que tem a bovéria específica para alguns insetos e o metarrismo para outros. mas quando você junta os dois, eles são muito mais fortes, virulentos do que eles separados. Então, a gente tem possibilidade, sim, de estar utilizando os dois juntos. Eles são muito eficientes. Obrigada. Alguma consideração, Alessandra? Não, é isso mesmo. Existem muitas pesquisas com associação de fungos, né? Tanto de espécies, de isolados, né? Que existe uma variedade muito grande de isolados de fungos entomopatogênicos. E essas variedades, esses diferentes isolados, eles também podem responder de forma diferente. mas geralmente pode ocorrer, sim, sinergismo e a Fernanda tem toda a razão no comentário dela. Certo, obrigada. Para fechar essa parte da belvéria, vou fazer mais duas perguntinhas em relação a ela, a gente já passa para os crisopídeos. Aqui tem uma pergunta em relação se os estudos da belvéria estão focados na parte de coxonilha e broca ou se tem para outras pragas também. Eu sei que vocês comentaram a questão do ácaro, mas se tem outras pragas também ou está mais coxonilha e broca e essa questão do ácaro. Pode ser, Alessandra. Olha, fungos entomopatogênicos como bovéria são registrados para várias espécies pragas. Em cafeiro, eles são registrados para a broca do café, do café, Bovéria é registrado para a broca, mas bovéria em outras culturas são registrados para outras pragas? Sim, para ácaro rajado, tá? E o legal do produto biológico é que quando ele é registrado para um alvo, por exemplo, o ácaro rajado, tetranicus urtite, bovéria é registrado para esse alvo, esse alvo ocorre em várias culturas, N culturas, você pode usar em qualquer cultura que esse alvo biológico ocorra, tá? É diferente de um químico sintético que, por exemplo, um piretroide, por exemplo, o grediente ativo lambida cenotrina, ele é registrado para uma determinada praga na cultura da soja. Se aquela mesma espécie ocorre na cultura do algodoeiro, ele tem que ser registrado também para a cultura do algodoeiro, o biológico não, ele é registrado para o alvo biológico em qualquer cultura que ele ocorra. Então, se o produto bovéria, por exemplo, registrado para ácaro rajado, pode ser utilizado em qualquer cultura que ácaro rajado ocorra, né? Então, isso que é legal, né? Ah, ele é registrado para cigarrinha verde do milho, ele, é claro que você vai usar no milho, né? Mas, se ocorrer em outra cultura, você pode usar, né? No caso, a broca do café é uma praga muito específica, né? Mas, pragas que são mais generalistas, como o ácaro rajado, o produtor, ele pode utilizar esses produtos sem problema algum, né? Isso é uma questão de registro no mapa. Os produtos biológicos, eles são sempre registrados para o alvo biológico, e eles podem ser utilizados em qualquer cultura que aquele alvo ocorra. Perfeito, obrigada. Uma pergunta comum, até quero ouvir vocês duas, em relação à utilização da belvéria, eu preciso lavar o tanque pra fazer uma aplicação com a belvéria? Pra café? Tanque de cubilização? Larissa, isso é uma pergunta muito importante, que vários produtores têm dúvidas, se precisa lavar o tanque, se precisa ter um tanque novo pra estar aplicando biológico, o lavar o tanque é importante, mesmo se você for utilizar um químico, você tem que realizar uma trips lavagem, porque você não sabe o que foi feito ali antes, então, se teve alguma ação química dentro desse tanque, então ele pode prejudicar a ação de qualquer produto que você vai estar utilizando, então sempre antes de realizar a pulverização, realizar a trips lavagem, que é uma coisa muito simples, água, um detergente, enxágua, depois você faz a aplicação normal. Existem vários mitos, né, quando a gente fala do controle biológico, que está entre os produtores, que é, é caro, é difícil aplicar, eu preciso ter um tanque novo pra estar fazendo isso? Não, você não precisa, é o tanque que você tem na fazenda, você vai somente limpar ele, não é caro, principalmente quando você compara ele com o químico biológico, ele é eficiente até superior ao químico, efeito residual elevado, e o preço muito compatível, principalmente quando você pega, que você vai reduzir, né, a intenção nossa é estar introduzindo esses fungos na lavoura, pra gente reduzir o número de aplicações de química, e a gente deixaria a praga no nível, abaixo do nível de dano econômico, então a gente tem que identificar esses mitos, e sim, é possível, igual a Alexandra falou, você consegue excelentes resultados acima de 90% de eficiência, então, então assim, é, o biológico já se tornou uma realidade, e os produtores que testam continuam usando o biológico, porque vê o resultado, e sim, a gente tira aquela parte do químico, de intoxicação, de várias coisas, que a gente tem produtos, né, muito fortes no mercado, aí de químico, e a gente pode estar utilizando o biológico no lugar. Muito obrigada, Alessandra, alguma consideração? Não, é isso mesmo, exatamente isso, você não precisa ter nenhum tipo de tratamento diferente do que você faz com o químico, até porque com o químico você também tem cuidado, você tem que ter cuidado, né, você não pode utilizar de qualquer jeito, de qualquer forma, senão ele também não vai funcionar, a mesma coisa serve para os biológicos também, essa lavagem de tanque, ela é obrigatória, assim como lavagem de embalagem, aquela tríplice lavagem e tudo mais, o produtor precisa fazer. Certo, muito obrigada, agora a gente vai passar para a parte dos crisopídeos, né, tivemos bastante dúvida em relação ao crisopídeo, por ser muito novo ainda, às vezes muitas pessoas não conhecem, então, para iniciar, tem uma pergunta aqui em relação ao crisopídeo, se ele tem algum predador dele? Tem, sim, excelente pergunta, não é uma pergunta comum, tem, né, tem um parasitóide de ovos que é do gênero tricograma, né, e ele é um parasitóide de ovos de, ele é comercializado no Brasil, e ele parasita ovos de várias ordens de insetos, principalmente insetos da ordem lepidóptera, né, então tricograma é utilizado no Brasil para controle de de lepidópteros pragas em tomateiro, em soja, em algodão, em milho, enfim, em muitas culturas, né, e existem espécies de tricograma que podem parasitar ovos de crisopídeo, tá, esse é um exemplo. Obrigada, Alessandra, alguma consideração, Fer? Acho que é isso mesmo, e assim, é até um dos pontos que por isso que ele coloca os ovos em pedicelo, né, também pensando na proteção de formigas, outros insetos aí que poderiam estar predando ele na lavoura. Bacana, e se você tiver perguntas também pode direcionar para a Alessandra, viu, Fer? Eu tenho uma. Pode fazer. Alessandra, você até falou lá durante sua apresentação sobre algumas plantas que eles estão usando na entrelinha. Qual que é a importância, né, eu acho que é um ponto importante de pensar que o crisopídeo tem dificuldade de manutenção na área. O que a gente pode fazer de ferramentas ou de manejo que a gente auxilie essa permanência deles depois da liberação na lavoura? Excelente pergunta, né, um produtor me escreveu, foi até o produtor do vídeo, né, ele me escreveu essa semana e falou assim, professora, eu não sei o que está acontecendo, né, eu estou fazendo uma liberação por mês de crisopídeo, só a liberação de manutenção. E antes eu via muitos adultos na área, agora eu praticamente não vejo, né, como a gente está num período muito seco, eu não consigo manter flores nenhum tipo de inflorescência na entrelinha, nem mesmo inflorescência de braquiária, né, eu tenho flores no café, né, mas mesmo assim eu quase não vejo adultos de crisopídeo, né, porque como ele é verde, ele é relativamente grande, o produtor tem facilidade de ver o adulto. Aí eu falei para ele, qual que está a infestação, como está a infestação de bicho mineiro, se tem infestação, como está, se tem infestação de ácaro? Ele falou, não, ácaro eu não tenho, para falar que eu não tenho, até tem, mas pouquíssimo, bicho mineiro, a minha infestação também está baixa, está um pouco abaixo de 3%, de larvas vivas, dependendo do talhão, 1%, falei, pois é, o crisopídeo, ele é um predador, se você não tem a praga no campo, como que ele vai sobreviver? Ele não vai permanecer na área, ele não tem presa para consumir, né, então muitas vezes o predador, ele já não tem a praga, mas ele quer que o predador fique ali, mas como que ele vai ficar se ele não tem alimento para sobreviver e reproduzir, né, porque a larva do crisopídeo, ela é predadora, já tentei em laboratório, por exemplo, oferecer a mesma dieta para o adulto, ele, o crisopídeo não consegue sobreviver até a fase adulta, ele morre, ele precisa consumir presas, ele é um predador, muita gente pergunta assim também, ah, professor, eu vou liberar crisopídeo, ele vai virar praga, não vai virar praga, isso nunca vai acontecer, mesma coisa esses programas que a gente assiste no Net Deal, né, se um leão, ele não tem presa, ele come o matinho que está ali na frente dele, não, ele é um predador, o predador, ele tem necessidade de consumir presas para completar o seu ciclo de vida, para que as fêmeas coloquem ovos viáveis, senão esse processo não ocorre, ele morre, né, para preservar os crisopídeos na área, você tem que ter presa para larva e você tem que ter inflorescência para adulto, e aí você vai ter altíssimas infestações, eu recebi um vídeo esses dias de um produtor numa área de, em Minas, numa área de soja e milho, ele filmou a, eu ainda não publiquei nas minhas redes sociais, preciso publicar esse vídeo, é muito legal, eu nunca tinha visto tanto de crisopídeo, aquela quantidade, ele fazendo a colheita, assim, na máquina, ele estava dentro da máquina, o vidro, assim, fora da máquina, forrado de adultos, né, por quê? Porque tem presa ali disponível, né, porque tem alimento, e quando tem alimento, as fêmeas colocam ovos, e uma fêmea de crisopídeo pode colocar de 100 a 300 ovos, às vezes, mais de 300, né, desde que ela tenha alimento adequado, condições adequadas para sua sobrevivência. Tem uma pergunta aqui, em relação a, após a liberação, depois do primeiro controle feito com liberação de ovos, dentro de quanto tempo que eu preciso fazer uma nova liberação? Depende da sua infestação, você tem que fazer monitoramento, e você vai fazer liberação de crisopídeo para bicho mineiro? Que foi o que eu pedi para o, eu sempre falo para os produtores, você tem que fazer monitoramento, né, não é uma coisa que é gastar tempo, pelo contrário, né, você está investindo em você, você está investindo no seu negócio, porque um produtor, ele tem um negócio, né, um produtor, ele tem uma empresa, essa empresa tem que ter uma vida financeira saudável, né, e como que ele faz para ter essa vida financeira saudável? Monitoramento, né, se você tem a praga, você aplica, se você não tem, para que você vai aplicar? Qual que é o momento de aplicar? Se a praga está presente. Que infestação? Aí depende, por exemplo, nós falamos em nível de controle para bicho mineiro de 3%, mas imagina como esse produtor que eu mostrei aí do vídeo, ele tinha a infestação, já fazia 4 anos de bicho mineiro e fazia 4 anos que ele não conseguia controlar a praga, tá, ele pode dar bobeira com essa praga? Não. Então, mesmo infestações próximos, próximas de 3%, já aconselhou ele, olha, toma cuidado, né, porque o seu histórico mostra, né, na sua área, nas condições que você está, que é um clima muito frio, não, né, planaltina é quente, muito quente, seco, né, a altitude baixa, tudo isso é favorável, então, cuidado. Obrigada, alguma consideração, perda. Não, acho que é isso mesmo que a Alessandra falou aí, é muito importante sempre ficar atento ao monitoramento, que é o monitoramento que vai ser a sua ferramenta para saber quando você tem que controlar ou não, então, você ficar atento à sua lavoura, né, que o pessoal fala, né, o olho do dono que engorda o gado, então, você tem que estar ali acompanhando aquilo, a lavoura constantemente, porque, assim, o surto de pragas é muito rápido, principalmente em condições favoráveis para ela, então, assim, se você perder o time, você perde a produção, então, a gente tem que ficar sempre atento ao monitoramento para saber o momento ideal de estar controlando. Muito obrigada. Em relação ao ciclo de vida do crisopídeo, eles perguntaram aqui, qual, depois de quanto tempo, né, que o ovo demora para eclodir, depois de aplicado, quanto tempo que ele demora para eclodir? Mais ou menos cinco dias, tá, depende da temperatura, depende das condições, né, temperaturas mais frias vai demorar um pouquinho mais, né, temperaturas mais quentes vai ser um pouquinho mais rápido, tá, mas, geralmente, é esse período. Certo. Vamos dizer assim, a 25 graus, né, tem uma pergunta aqui em relação ao horário ideal para aplicação do crisopídeo. O horário ideal, você imagina, ó, esse crisopídeo veio de um laboratório no qual as condições eram controladas, temperatura de 25 graus, né, por exemplo, no meu laboratório, aqui na universidade, no laboratório de entomologia, nós temos criação, criações de algumas espécies de crisopídeo, elas ficam a 25 graus. Se eu pegar esse crisopídeo e levar no campo, num calor, igual estava hoje, 38 graus, o que vai acontecer? talvez boa parte desses indivíduos vão morrer, por quê? Porque eles não estão adaptados a essa temperatura, é diferente de um inimigo natural que já está lá no campo, ele já está vivenciando, né, ele já está naquele ambiente, até porque as plantas da cultura, elas também proporcionam um microclima, né, que é um pouco mais ameno, tá? Agora, quando a gente tem em laboratório, ele está em condições controladas, favoráveis para esse inimigo natural. Então, qual que é o melhor horário para você liberar? Ou de tardezinha, ou bem cedo, que as temperaturas são mais amenas, né, porque o crisopídeo, ele pode sentir essa diferença de temperatura, tá? Certo, muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, em relação a como é feito esse despedicelamento dos ovos do crisopídeo. Qual que seria o material utilizado na formulação para aplicação desses ovos via drone? Ah, legal essa pergunta. Tem várias formas, na verdade, de tirar o pedicelo, né? Aí depende da pressa. e da quantidade de ovos que você quer tirar o pedicelo, né? Se for tirar apenas alguns para algum, por exemplo, experimento lá no laboratório, às vezes o pessoal até corta manualmente. Isso tem alguma influência na eclosão das larvas? Retirar o pedicelo? Isso é uma pergunta que o pessoal sempre faz também. Não. Nós já testamos lá ovos com o pedicelo e ovos retirando o pedicelo. A porcentagem de larvas que eclodiram foi similar. Já fizemos isso várias vezes, nunca tivemos problema com isso. Nós podemos tirar manualmente, realmente cortando esse pedicelo. Esse pedicelo também pode ser retirado de várias formas. Nós já testamos e lá nós fazemos testes também com relação à criação. Já testamos tecido, foi até o meu orientado Wesley que fez, ele usou um tecido para retirada do pedicelo e conseguiu retirar esse pedicelo até com facilidade e até em grandes quantidades de ovos. Você pode utilizar também, por exemplo, hipoclorito de sódio, que é a famosa água sanitária. Você pode usar hipoclorito de sódio, você coloca numa, faz uma solução de água, coloca hipoclorito e aí você deixa um tempo de, esse pedicelo ele é dissolvido e aí você retira, você retira esses ovos ou você já pode colocar esses ovos dentro de saquinhos feitos com tecido voal e ele, esse pedicelo ele some, na verdade, né? E a gente consegue obter uma boa eclosão de larvas, tá? O que que precisa nesse ponto? Ajustar a concentração. Porque, por exemplo, se a pessoa comprar o hipoclorito de sódio no supermercado, tem várias marcas, né? isso pode influenciar? Pode. Tá? Então, você tem que chegar numa concentração aí que seja legal. Pode ser a 2%, pode ser mais que isso, aí você vai ter que realmente testar, né? Se você adquirir no supermercado. Tá. Alguma consideração por relação a essa pergunta? Tudo certo. A gente vai encaminhando aqui, pessoal, para o fim, vou fazer mais duas perguntas para as meninas, por causa do nosso tempo. Em relação à criação de crisopídeos, eles perguntam se pode ser criado em casa, se ele consegue, como é feita essa criação, se eu consigo criar em casa para soltar nas lavouras. Consegue criar em casa, desde que você tenha disposição e vontade de dar manutenções todos os dias na criação dos predadores. Você pode, né? Recentemente um produtor falou para mim, ah, eu vou criar crisopídeo. Ah, nossa, que legal, né? Vai sim. Aí eu fiquei pensando, vamos ver quanto tempo vai durar esse entusiasmo. Na verdade, ele nem começou até hoje. não é fácil, é igual o filho, né? Você tem que ir lá todo dia. É pior. A casa, é pior. Porque o filho chora e dá sinal, né? Não pediu, não. Mais complexo ainda, né? É. Na verdade, você precisa dar manutenções diárias. E isso, para você fazer isso, você precisa dedicar o seu tempo, né? Então, é muito difícil se um produtor ele criar em casa e tudo mais, né? Justamente por questão de tempo, né? Justamente por questão de tempo. Uma coisa é você criar, vamos dizer lá, dez, vamos imaginar, né? Dez recipientes com adultos, né? Para você liberar lá no quintal da sua casa, na horta do fundo, né? Outra coisa é mil gaiolas de adultos, né? E a gente tem que lembrar também que crisopídeo é um predador. A larva precisa de presa. Para criar o predador, você tem que ter a criação da presa. E a criação da presa dá mais trabalho que do predador. Você precisa criar ou ovos de anagasta, ou ovos de corcira, ou ovos de citotróga. As três espécies são trabalhosas e é difícil criar? Não, não é difícil, mas é trabalhoso, né? Por serem lepidópteros, essas espécies de presas, elas produzem muita escama. Você tem que ter todo um cuidado, usar máscara adequada, você não pode inalar aquela escama. Agora, imagina você ter três mil, igual biofábricas que eu conheço que tem, por exemplo, três mil gaiolas de anagasta produzindo. Imagina a mão de obra que não é isso. Então, você pode produzir na sua casa? Pode, se você tiver tempo e disposição e paciência, você pode. Na primeira caixa de anagasta, eles já desistem, elas são... Então, é complexo, pessoal, a criação, mas podem tentar, né? Pode tentar. Certo. Tem uma aqui em relação aos outros predadores do bicho mineiro. Se tem outros predadores do bicho mineiro, além dos crisopídeos, que estão sendo estudados, ou se somente os crisopídeos são os mais viáveis para esse fim? Existem outros predadores que ocorrem naturalmente, como, por exemplo, vespas predadoras. Nós já vimos, por exemplo, várias vezes vespas no campo e já vimos também ninhos de vespas predadoras, várias espécies que ocorrem. Por exemplo, quando você encontra uma mina, você encontra uma folha e a mina de bicho mineiro, ela tem a aparência que ela está rasgada. Esse é um sinal de que uma vespas predadora pode ter inserido as mandíbulas ali, procurando a presa, procurando o bicho mineiro. Então, isso é uma forma de você detectar se na sua área estão ocorrendo vespas predadoras. Além de vespas predadoras, e os crisopídeos também são predadores, eles ocorrem naturalmente em área de café também. só que esses predadores, eles ocorrem geralmente em populações que são inferiores à necessidade do controle da praga. Por quê? Imagina numa monocultura, o produtor introduziu uma área de café, ele fez o plantio de café. Então, nós temos ali as plantas. Logo em seguida, o que aparece? Os insetos herbívoros que vão começar a colonizar aquela área, vão habitar e vão utilizar aquelas plantas como hospedeiro. Depois que os predadores chegam e até os predadores irem aumentando a sua população naturalmente, é muito difícil, não é impossível, eu já vi isso acontecer, mas é muito difícil a própria população natural de crisopídeos ser suficiente para controlar um micro lepidóptero como bicho mineiro. A não ser que seja uma área que é muito equilibrada, que tem tudo certinho, está em equilíbrio, o produtor usa produtos seletivos, é tudo muito equilibrado, pode acontecer, pode. E além dos predadores, existem também parasitoides de bicho mineiro, tem parasitoides também, inclusive tem várias espécies já relatadas em bicho mineiro aqui no Brasil. Muito obrigada, Alessandra, muito obrigada, Fer, a gente teve bastante perguntas, mas em relação ao tempo, a gente até estourou um pouquinho o tempo, esse assunto é muito interessante, eu vou passar, pessoal, no chat aqui, o e-mail da Alessandra, que estava lá na apresentação, o pessoal estava pedindo, e o contato da Fernanda também, que se deixou à disposição para qualquer dúvida, vou estar passando certinho ali para vocês, o Rafael está aqui com a gente, ele teve um probleminha na internet, enquanto o Rafael fala, eu já vou mandar o contato das meninas lá, e aí eu volto para agradecer e a gente fechar, pode ficar à vontade, Rafael. Bom demais, Larissa, obrigado, parabéns, Alessandra, Fernanda, pelo momento, eu assustei aqui, a gente geralmente tem webinars com centenas de pessoas, mas eu nunca vi um que começou o momento de perguntas com 83 perguntas, hoje foi um recorde, parabéns aí, obrigado a todos que participaram, e só reforçando, pessoal, eu tive um problema na internet, mas a Larissa me substituiu muito bem, e é a coordenadora do curso, é a que tem mais autoridade para falar aí dos dois treinamentos, mas para quem quiser informações ainda hoje, ou amanhã durante o dia, para o curso de gestão na cafeicultura, ou curso de colheita e pós-colheita, por gentileza, liguem ou mandem uma mensagem ou clique no link do telefone da Ilamária, a Ilamária trabalha na nossa área comercial, está 100% à disposição, está de plantão agora, inclusive, para esclarecer toda e qualquer dúvida, ok? Então o telefone dela está na base da tela aí dos cursos, a Larissa vai colocar para a gente aí agora, e o link do WhatsApp dela está no chat, então na hora de vocês entrarem aí vai aparecer para mais informações a respeito do curso, clique no link abaixo, vocês vão conversar com ela instantaneamente aí no WhatsApp, tá bom? No mais, muito obrigado mais uma vez a participação de todos, Alessandra, Fernanda, Larissa, parabéns e até a próxima. Obrigada. Pessoal, está o link do contato da Elamada para quem tiver interesse e eu volto aqui para agradecer a Fer, está aí Fer, Alessandra, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de participar aqui com a gente, foi uma discussão bem bacana, como o Rafael disse, tem muitas perguntas, a gente vai ficar a noite inteira aqui respondendo, mas eu coloquei o e-mail da Alessandra e o contato da Fernanda que se colocaram à disposição e obrigado também por se colocarem à disposição da gente e muito obrigado pelo convite, foi ótima discussão, agregou demais da conta, recebemos muitos elogios aqui no chat com muito embasamento, a gente sempre discutindo com muita propriedade técnica. Vou deixar a fala para vocês, pode falar, Alessandra, se quiser se despedir e deixar alguma mensagem, depois a Fer também e mais uma vez muito obrigado, o Grupo Reagro fico muito feliz com a participação de vocês. Eu que fiquei feliz com o convite, agradeço mais uma vez, gostei muito de participar, muitas perguntas, e nem sabia que tinha tido recorde de perguntas, que legal, perguntas muito boas, muito interessantes, é sempre muito bom discutir um assunto que a gente gosta tanto, no qual a gente dedica tanto tempo da nossa vida e, além disso, receber tantas perguntas como recebi aqui hoje. Então, só tenho a agradecer, agradecer a todos, o meu e-mail já está aí, quem quiser também acompanhar o meu trabalho, eu estou sempre também divulgando nas redes sociais, pode ficar à vontade, quem quiser conversar comigo, muita gente manda mensagem, às vezes quer conversar, trocar uma ideia, estou à disposição. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Larissa, Rafael, Marcos, boa noite para todos aí, pessoal, a Larissa deixou meu contato aí no chat, estou à disposição para trocar ideia, tirar dúvidas, depois também dá uma olhadinha no Instagram da Biomip, a gente sempre está postando vários assuntos interessantes de diversas pragas, diversas culturas. Obrigada, Alessandra, foi muito bom aí a conversa, a discussão, e tomara que a gente se torne praxeiros aí, faça muita coisa junto. Obrigada, pessoal, boa noite. Obrigada, Fer, obrigada, Alessandra, Rafael, Marcos, obrigada a presença de todos, pessoal, bom descanso, boa noite. E aí, Obrigado.